E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo aí do canal JV Chegou esse tablet aqui hoje, eu coloquei para carregar um pouco, porque a bateria estava descarregada Em que a pessoa falou, ó, estava usando, morreu, não funciona mais Aí, deixei carregando um pouco aqui, já fiz um teste, consegui voltar a vida, coitado Esse aqui é aquele tablet educacional T77 da CCE Como vocês podem ver aqui, ó E ele ficava em loop, ele ficava carregando o sistema e não ia Então, agora eu vou fazer o hard reset aí para vocês aprenderem Se você tentar ligar e ele ficar no loop, o que você faz? Você segura o power e o volume menos Vai ser o suficiente para você esperar um pouco e ele desliga Isso com o carregador para garantir, tá pessoal? Se você não souber quanto tem de bateria Então já deixa carregando aí uns, sei lá, uns 20, 30 minutos Com o carregador ligado, sem você tirar, você faz isso Então você vai segurar, depois que ele desligar, você segura o volume menos E o power aqui, vou tentar fazer com uma mão só Aí a hora que ele for ligar, você solta e espera, ó Nessa tela aqui, você vai esperar um pouco Deixa eu tirar daqui, por causa do reflexo Não tá muito bom não Bom, ele tá com a tela ligada, ó lá Mas não dá para ver, então você vai esperar Cheguei aqui, o que você vai fazer? Tá vendo que ele deu um monte de erro, porque ele tá sem cartão de memória Volume para baixo, volume para cima, volume menos e mais Desce e sobe as opções Então vocês vão primeiro até esse Wipe Data Factory Reset aqui, ó Essa opção é para baixo, dessa aqui não dá para ver o que está escrito E com o botão Power, você seleciona a opção Aí você vai descer também, até no Yes, lá, Delete a User Data Beleza, ó, ele vai apagar os dados do usuário Beleza, aí você vem nesse Wipe Cache Partition Nesse caso que eu precisei selecionar ele também Porque senão não ia sair do problema do looping Agora ele tá em cima da opção Reboot System Now Que é a primeira, ó, vou mudar só para vocês conseguirem ver o que está escrito, ó Reboot System Now Beleza, coloca aqui Seleciona Aí ele vai reiniciar e vai entrar na tela de ativação Bom pessoal, se você tiver com o tablet aí, desse modelo T77 da CCE E tiver com dificuldade em fazer o uso dele Porque tá travando, enfim, aconteceu alguma coisa e você não consegue usar Você pode fazer isso daí Olha só, ele vai dar a impressão de que ele tá travado, mas não tá Tanto que agora, olha na sombra do meu dedo Dá para ver que a tela tá acesa Então ele vai fazer esse carregamento E o sistema vai carregar certinho até aparecer a tela de ativação Ele vai dar a mensagem para você acessar o Wi-Fi Fazer o cadastro do seu CPF e assim por diante Aí você pode fazer o uso à vontade Se você for o professor aí, proprietário Proprietário não, que tem a posse do equipamento Bom, basicamente é isso Ó, a tela já deu uma escurecidinha na luz Então significa que o sistema tá terminando de carregar Eu vou deixar passando inteiro aqui Para vocês verem o tempo que demora para ele carregar Para não parecer que tem alguma coisa de errado com ele Bom, enquanto carrega eu vou falar algumas outras coisas Processador eu não lembro Eu tava dando uma olhada nas especificações Mas eu olhei a quantidade de memória RAM Eu fiquei muito decepcionado 512 MB de RAM É muito fraco Agora meu telefone que tá filmando Que tá com a bateria fraca E 512 MB de RAM é muito fraco Tinha que ter pelo menos 1 GB aí Para a coisa ficar legal Para poder brincar um pouquinho Mas fazer o que né O pessoal quer fazer as coisas para baratear custo E acabando isso daí Pode ver que o próprio boot dele Já tá demorado para carregar Esperar mais um pouquinho aqui O vídeo já vai para 5 minutos Mas acho necessário Esperar para não parecer que eu tô manipulando O que eu fiz Cortar a hora que ele começa a carregar E depois voltar o vídeo na tela que já carregou Então para não ficar com essa cara de que eu tô passando a perna em vocês Eu tô deixando o vídeo em tempo real Eu vou colocar uma musiquinha de fundo para vocês aí Enquanto ele termina de carregar E... ó... nem precisou Então é isso daí pessoal Já tá aí ó... O bendito do aparelho Tá carregando Mas... Olha lá Ministério da Educação O sistema já tá no jeito aí Daí daqui pra frente É o que você tá acostumado a usar Beleza pessoal? Então... Se você for professor aí Olha lá Ativar o Wi-Fi Se você for professor então É só colocar seus dados Ou se você for cadastrar os seus dados É só entrar nessa página aqui que ele tá falando E fazer o uso do mesmo Pessoal Se você tá chegando agora Dá seu joinha aí Se inscreve no canal Porque... Se foi útil pra você Pode ser que seja útil Pra... Pra mais pessoas E... Compartilha né? Porque... Pode ser que mais pessoas tenham o mesmo problema que vocês Possam tá passando pelo mesmo problema que vocês Certo? Então... Nos vemos nos próximos vídeos Um abraço E... Fui!